Bom dia pessoal, um abraço pra todos. Estamos aqui, ó, está em reforma ainda, mas nós já estamos trabalhando, ó, estamos fazendo um serviço de retípica de cabeçote, beleza? A retípica vai ser aqui, ó. A máquina de planear tá lá, só que teve um cliente que trouxe o cabeçote pra gente, né? Mas não, agora, tudo que a gente fazia era fora, tinha que rodar 200km, só um instantinho, né, tem aí, ó, estamos preenchendo aqui o cabeçote, ó, fazendo preenchimento, aí tá só daqui, aí direitinho, não descarbonizamos ele completo, porque o cliente não quis, só quis fazer esses furos, entendeu? Nós estamos, só do implan, né? É, só do implan, mas pra quando a gente faz completa, a gente faz tudo, a limpeza correta, descarboniza, faz tudo corretamente, beleza? Um abraço pra todos. O soldador é esse, Netinho. Bonito. Beleza? E planear, gente, vamos planear depois. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos.